Marcão, nós estamos aqui na praça da 303 Norte para mostrar um problema que tem dado dor de cabeça principalmente para os pais das crianças que vêm aqui nessa praça. É o seguinte, aqui tem a academia comunitária, como o Lucas vai mostrar para vocês. Logo ali atrás tem o playground para as crianças brincarem. Tem também a limpeza, a arborização, só que tem um problema que está dando dor de cabeça. O que mais pega é porque os pais vêm trazer as crianças e não tem lugar onde sentar. Os bancos mais próximos é quase no fim da quadra. E eu vou falar com a Letícia, que é quem mandou o vídeo para a gente, quem mandou a reclamação, para falar desse problema que principalmente tem atrapalhado ela, que é mãe, tem um bebê recém-nascido. Como que tem sido, Letícia, trazer o seu filho para brincar aqui e não ter lugar para poder sentar e acompanhar ele? É uma certa insegurança porque é longe, às vezes você tem que se encostar nesse lugar de fazer exercício ali e aí dói as costas para estar amamentando, o bebê sente fome, você tem que dar de mamar e aí fica preocupada porque o outro está brincando lá. E aí se tivesse pelo menos um banco próximo ao local deles brincar, seria bem mais fácil, seria bem mais seguro a gente estar dando de mamar. Fora que é longe, os bancos mesmo que tem, próprio da praça, é muito longe, não tem como. É dar uma insegurança muito de deixar os filhos sozinhos brincando, porque é praticamente sozinho. Uma criança de seis anos, eu não sei o que vai acontecer e aí tem que ficar perto. E aí para ficar amamentando em pé, esperando o outro terminar de brincar, não tem como. A gente vê que tem os buracos dos locais onde eram os bancos, faz tempo que esses bancos não tem aqui? Eu moro na praça e sempre que a gente passa, nunca vi o banco não. Eu estou indignada mesmo, porque não tem onde sentar, é uma coisa assim que a praça é cheia, tem um monte de mãe, a gente fica em pé ali, esperando as crianças e aí principalmente quem tem bebê, quem não tem uma coisa, você se senta, já vi pais sentando nos cantinhos de bar das árvores, essas coisas assim. Às vezes tem até aqueles bichinhos que mordem a gente, mas para quem tem bebê fica complicado. Como não? Tem banco, o jeito é sentar no canteiro como a Dona Maria Jesus está fazendo aqui. Dona Maria Jesus, a senhora vem sempre aqui na praça trazer as crianças para brincar, é isso? Sim. E como é que faz? Se não tem banco, tem que sentar em qualquer lugar? Em qualquer lugar tem que sentar. E o que você espera que melhore aqui nessa praça? Melhoraça um pouco, né? Tinha mesmo banco para a gente sentar, para trazer as crianças, que é o único lugar que tem, né? Não vai deixar as crianças brincar na rua. Então tem que trazer para esse lugar que nós temos aqui, é o mais próximo da gente, é o que nós podemos trazer para cá. A praça é arrumadinha, tem sempre a limpeza, mas o que está faltando mesmo, o primordial, são os assentos, né? Nós temos os assentos, para a gente olhar as crianças, porque não vai deixar aqui sozinho, né? A gente tem que sentar em qualquer lugar para olhar eles, prestar atenção. Aí tem que sentar que nem eu estou aqui, de costas, de qualquer jeito. E ainda está quebrado ainda, né? Tudo quebrado aqui, tudo desorganizado. Mesmo a praça tendo quase tudo, ainda tem canteiro quebrado e o calçamento está esfarelando. O banco que tem aqui nessa praça aqui da 303 Norte é esse aqui que eu estou sentado. Só que a distância daqui para o playground onde as crianças brincam é distante, é muito longe. E não tem como os pais ficarem de olho nas crianças que estão brincando lá, estando sentado aqui. Então, assim, a gente espera que o poder público venha, deem uma olhada, ajudem os moradores daqui e a gente aguarda uma resposta. Com imagens de Lucas Rodrigues, Matheus Mourão, para o Povo na TV.